Olá, o programa Fala Vereador começa agora com a participação do vereador Luiz Eduardo Dudu, eleito pelo PROS aqui na Câmara Municipal, ele é vereador sempre atuante, presente, não é, vereador? Presente em todas as sessões, ordinárias, extraordinárias. Ordinárias, extraordinárias, sempre ali junto, com muita alegria. Muito obrigada, vereador, pela sua participação, muito obrigada pela sua assessoria de comunicação. Emelisa, eu agradeço a você infinitas vezes, a população de Berlândia, a minha assessoria também, que eu amo de paixão, sou suspeito de falar, não é? Mas eu amo a minha equipe maravilhosa, e vocês também, aliás, graças a Deus, trabalhamos muito juntos e produzimos muito louvado, seja Deus. Que bom, que bom, vereador. Olha, o vereador Luiz Eduardo Dudu, ele é presidente da Comissão de Políticas Públicas de Prevenção, Combate e Enfrentamento ao Câncer aqui da Câmara de Berlândia, uma comissão nova, criada no ano passado. Também relator na Comissão de Segurança Pública, membro da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas, comissão de Ética, suplente nas Comissões de Saúde e Saneamento, Comissão de Educação, Cultura e Ciência. A gente tem muito assunto para falar hoje, viu, vereador, nesse momento. Vamos falar aqui sobre o acompanhamento do vereador Luiz Eduardo Dudu, a respeito de instalação de semáforos na região do Guarani. E, vereador, eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque era um pedido daquela região, o senhor atende a região do Tayamã, Tocantins, que eu queria que o senhor falasse sobre a demanda, e parece que há muito tempo para se resolver essa situação de sinalização ali, não é, vereador? Sim, Emelisa, o Tocantins e o Guarani é a região onde eu predominantemente fui eleito. Sim. E, às vezes, o pessoal fala muito, o Dudu trabalha para o Guarani e para o Tocantins. Pessoal, não é que eu trabalhe só para o Guarani ou para o Tocantins, eu trabalho para a cidade toda, o vereador atua na cidade inteira. Não tem essa vereadora atuar para o bairro tal, o bairro A, o bairro B, não existe. O vereador, ele atua na cidade inteira. Só que, como eu fui eleito predominantemente ali, eu moro ali, há 36 anos, nós entendemos que o quê? Nós estamos juntos vivendo a mesma realidade. E há anos o pessoal já solicitava que houvesse a implantação de semáforos, de algum mecanismo eficaz para reduzir os excessos de velocidade e os conflitos, os acidentes e quase-acidentes também, porque não foram só colisões. Tivemos ali situações em que quase aconteceram outras colisões, atropelamentos, entre outras situações bastante constrangedoras e perigosas. Risco de morte, não é, vereador? Risco de morte. Então, quando nós imaginamos ali a prevenção, a acidentes e a preservação do bem jurídico, vida, nós entendemos a importância da implantação do sistema. A CETRAN foi, fez análise de viabilidade, porque o que é necessário, que tenha previsão legal, não se pode instalar algo sem que haja uma comprovação da necessidade, a partir de uma análise técnica, ou seja, competente. Até um projeto, não é, vereador? Exatamente. Então, assim, começou ali com o excesso de solicitações, muitas pessoas pedindo. Então, hoje, infelizmente, adversários políticos, ou mesmo até uma única lojista na região, eles, às vezes, falam, o vereador quis colocar um, implantar semáforo aqui. Na verdade, não é que o vereador quis, o vereador, ele precisou fazer em nome da população que o elegeu. Infelizmente, nós nunca alcançamos a totalidade da satisfação da população. Sempre há uma pequena margem que não está satisfeita. A nossa meta é que o quê? A margem de pessoas satisfeitas seja bem maior do que a margem de pessoas insatisfeitas. Claro. Então... Eu achei interessante quando o senhor é por educação, não é, vereador? Vocês são vereadores aqui na casa. Você é de casa, não precisa formalidade, mas eu entendo. Mas eu falo. Então, o que acontece? O senhor colocou a questão que a vivência. Vocês vivenciaram as questões, a demanda, os problemas do trânsito ali, a necessidade de instalação de semáforo. Sim, e diariamente, a todo momento, especialmente, vou enfatizar, especialmente em horário de pico, cedo, mais ou menos ali o horário do almoço, e principalmente ao final do dia, nós testemunhamos muitas situações ali perigosas. Então, quando a população trouxe essa demanda, e entendendo a necessidade, a coerência dessa solicitação, eu me empenhei, antes ainda de ser eleito, eu já me empenhava para que houvesse a implantação desse sistema. E aí, após eleito, nós começamos, eu falo nós, porque eu falo de eu e a equipe, nós, enquanto equipe, gabinete, mandato. Então, me empenhei, juntamente com a minha equipe, no sentido de fazer requerimentos, de emenda impositiva que nós direcionamos. Importa muito dizer que a primeira emenda que direcionei para a implantação do semáforo foi em 2021, para fazer em 2022. Só que, infelizmente, o orçamento, na verdade, solicitamos da CETRAN, o orçamento, e esse orçamento, ele foi equivocado. A emenda que nós direcionamos não daria nem para metade da implantação. Então, redirecionei essa emenda para a implantação de redutores de velocidade, que daqui a pouquinho você vai falar, e eu vou até guardar, então, para a hora que você trouxer esse assunto. Mas o importante é que, nesse mesmo ano, eu direcionei Minto. 2022 eu direcionei, na verdade, 2021 direcionei para 2022, não deu. 2022 eu direcionei e, nesse ano, nós tivemos, então, obtivemos êxito. Então, já foi rápida a implantação. Foi, foi muito rápida. Inclusive, eu conversando com o Diboney, secretário de Trânsito e Transportes, nós falávamos sobre algumas demandas inerentes à questão da segurança pública no trânsito. Essa segurança do cidadão comum, falo a segurança pública, falo a fluidez de veículos, a segurança do pedestre, a inclusão social, quando nós temos pessoa com deficiência, a pessoa com mobilidade reduzida, a criança, o idoso, que precisa se socializar, precisa se locomover, ir de um lugar a outro com segurança. Com segurança. Com segurança. E aquela região realmente é uma região muito movimentada. Muito, muito, muito. Então, eu quero agradecer a CETRAN. A rodovia ali perto também, né, vereador? E ali nós temos um aglomerado de comunidades, Guarani, Tocantins, Talismã, Saia Mandona Zumira, temos os assentamentos, temos a Morada do Sol. E, possivelmente, agora, muito em breve, alguns loteamentos. Então, toda atenção, todo cuidado, todo carinho com a população, ainda é pouco. Ainda é pouco, é verdade. Então, foi por meio de emenda também, a instalação desse semáforo. Direcionei 200 mil reais em emendas impositivas para que houvesse a implantação dos semáforos. Importa dizer que hoje nós temos um pequeno problema, que é a mudança de fluxo no último bloco da 15, entre a 44 e a 45. Ou seja, na rua Dr. Sérgio de Oliveira Marquês, antiga 15, já no finalzinho, chegando no Guarani, aquele pequeno trecho, houve uma adaptação, que, infelizmente, tem sido muito criticada pela população. E eu entendo, porque os quatro semáforos dos quatro foram colocados três. Um não foi colocado, porque, segundo a equipe da CETRAN, seria inviável. Mas está havendo agora uma reanálise para a implantação desse quarto semáforo. E a readaptação, a devolução da mão dupla naquele trecho, entendendo que temos muitos cidadãos que passam ali para a escola, para o trabalho, para o comércio, e tem sido muito prejudicial. É, para não interromper esse processo. E, além de prejudicar o comércio e a fluidez de pessoas também, tem a questão do risco, porque quem não vê o semáforo aqui, ele entra direto lá no cruzamento. Mesmo com sinalização no chão, com placa, a população está ali, a maioria, há mais de 40 anos. E toda a vida, o pessoal desce do Tocantins para o Guarani, direto na 15. Então, o pessoal não acostuma. Estão tendo constantes colisões em razão dessa mudança ali, desse pequeno trecho. É preciso retornar, a mão dupla. Sim, o Gustavo já está ciente lá na CETRAN, o Marquinhos, o Divonei. E análises estão sendo feitas nesse sentido, população do Tocantins e do Guarani. Nós estamos analisando, correndo atrás, para que nós possamos, dentro da legalidade, devolver a normalidade e a fluidez ali, sendo mão dupla, como sempre foi, na antiga 15, em rua Dr. Sérgio de Oliveira Marquês, entre a 44 e a 45, ou seja, Olinto Soares e Balbino Medeiros. Muito bom, vereador. Vamos falar também da reforma do CAIQ e Guarani. Parece que esse não foi uma questão de emenda, foi um pedido que foi feito à Prefeitura e aconteceu. Eu quero que o senhor visitasse essa reforma. Qual era a demanda do CAIQ e Guarani? E o que aconteceu de bom, de benfeitoria? Emelisa, eu fico muito feliz, população, Prefeitura, Câmara, eu fico muito feliz por falar sobre esse assunto, porque não houve emenda impositiva do nosso mandato, não houve. Na verdade, em 2017, nós já fazíamos muitas reuniões, lá no Conselho de Saúde, no Posto de Saúde do Guarani, e eram bimestrais. Nessas reuniões, inclusive, eu convidei a diretora Eucléia, quando da primeira abordagem sobre o assunto da construção do muro para o CAIQ. Eu entendia ser perigoso. Alunos ali, muitas crianças dentro da escola, e tendo em volta da escola muitos dependentes químicos fazendo uso de entorpecentes ali nas telas, nas telas ali do CAIQ. Então, a escola era protegida por telas. Era protegida por tela, quer dizer, era, assim, teoricamente protegida por tela, e era padrão. E eu creio que até fora de Uberlândia, em outras cidades, eu já vi os CAIQs, esse modelo de instituição de ensino público, terem telas. Então, eu percebi no Sesc, se eu não me engano, lá no São Jorge, eu vi que eles tinham pilastras de concreto. Eu pensei, são mais eficazes, apesar de ter aberturas entre elas, mas são mais eficazes. Então, eu comecei a vislumbrar o nosso CAIQ e Guarani tendo um muro de concreto. Porque eu entendia que as nossas crianças, tal como os trabalhadores ali daquela instituição pública de ensino, precisavam de segurança. Estavam muito expostos. Exatamente. Estavam muito expostos. É essa a colocação. Então, não obtivemos êxito nessa primeira reunião, a diretora não pôde comparecer, e nós fizemos outras reuniões, outras solicitações da prefeitura, e nós obtivemos a seguinte informação, de que não havia um verba, não tinha fundo para fazer essa obra, considerando o valor dela, a magnitude do investimento. Então, recorri ao deputado Elismar e o Eliton, os deputados Eliton e o Elismar, pedindo emendas impositivas, mas acaba que, na verdade, nem deu tempo. Não deu tempo. Porque logo que nós fomos eleitos, assim que eu iniciei o mandato, eu fiz um novo requerimento à prefeitura, e a resposta veio depois de mais ou menos um mês, um mês e pouquinho, mas que não havia previsão, porque, infelizmente, não tinha verba. Porém, a prefeitura nos surpreendeu com uma notícia maravilhosa, logo depois que 2020, janeiro de 2020, fevereiro, não tinha previsão. E logo depois já começaram-se essas obras, foram abertas as licitações, e acompanhei pelo Diário Oficial, acompanhei a abertura da licitação. E uma coisa que é muito importante dizermos, população, eu mesmo, nessa tribuna aqui, por vezes, eu disse, o Guarani e o Tocantins não estão largados. Alô, prefeitura de Uberlândia. No ápice da emoção, da busca. E o prefeito, eu faço questão de dizer, a prefeitura de Uberlândia, prefeito Adelmo, secretaria de Educação, através da Tânia, Toledo Beijo Toledo, Marco também, eles nos surpreenderam com uma notícia maravilhosa. Nós, para nós que buscávamos um muro novo para o Kaique, fomos surpreendidos com a reforma da unidade, a construção do muro, e a calçada renovada, atendendo aos critérios da lei de acessibilidade, ou seja, contemplando a pessoa com deficiência. Com deficiência. Então, eu faço questão de dizer, alô, secretaria de Educação, Tânia, prefeito Adelmo, vice-prefeito Paulo Sérgio, sempre muito pronto, muito ativo, muito obrigado. Não estou aqui para bajular, lugarmente falando, para jogar confetes. Eu estou aqui para agradecer. Mesmo, não é, Vrador? Exato. Porque foi uma obra, de fato, feita... Maravilhosa. Emelisa, há César o que é de César. Então, eu agradeço muito, e eu falo para a população que hoje eu estou muito empolgado, porque, diante da entrega dessa obra, que está quase, houve um problema com a empresa, e houve uma quebra de contrato, inclusive, devido a isso, houve a necessidade de uma outra empresa assumir essas obras, e eu creio que, brevemente, nós teremos a totalidade dessa obra, essa entrega. Eu, inclusive, vou visitar a obra amanhã, amanhã eu tenho a visita lá, e eu falo para vocês, o Guarani realmente não está largado. Brevemente, teremos mais notícias. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre a Praça do Bairro Guarani. A Praça do Bairro Guarani. E foi interessante o senhor falar aí a respeito... É uma obra realmente entregue para a população. Entregue para os pais, para as mães, para os alunos. É entrega mesmo. E o detalhe, Emelisa... É uma obra de entrega. Uma coisa que eu falo muito à população é o seguinte, agora, com a calçada do Kaique, nós até pedimos para que houvesse a extinção daquela cerca viva, que era um complemento do muro. Porque a cerca viva, ela cresce, e ela toma parte da calçada. No mínimo, uns 40, 45% da calçada. Considerando que a marcação no piso, para a pessoa com deficiência, essa marcação está no meio da calçada. Nós pedimos que houvesse a retirada definitiva dessa cerca viva, contemplando a prática de atividades físicas ali na calçada. Muito bom. Você entendeu? No centro do bairro Guarani, naquela região onde teremos brevemente a praça também, com fé em Deus, ali pode-se agora, além de termos ali a Academia ao ar livre, que precisa de uma manutenção, estou ciente, viu, população? Estou ciente, já vou passar para a secretaria nessa semana ainda, Larissa já está aguardando a gente, mas nós temos agora a condição de fazer caminhada em volta do Kaique Guarani. Louvado seja Deus por isso. Que bom. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E é igual eu falei, é entregue, de fato, é sintoma. É. Vamos falar também sobre a questão aqui, vereador, agora dessas emendas também. A UBS, o UBS do bairro do Tocantins, também foi uma emenda sua. O vereador Luiz Eduardo Dudu fez duas emendas em 2021 e em 2022. 2021 no valor de 180 mil reais, e em 2022 120 mil reais para a reforma desse posto ali no bairro Tocantins. Está acontecendo essa reforma, com verba ainda de 2021, não é isso, Bruno? Eu vou te dar uma notícia melhor ainda, Melissa. Melhor. Na verdade, a obra terminou. Terminou. Sim, eu vou visitar a obra agora, a obra não, a unidade, eu devo fazer uma visita na unidade, era para ter feito essa semana, mas corrido demais, que terminamos as sessões recentemente, e algumas visitas ao terceiro setor. Agora eu vou acompanhar de perto, as atividades na unidade de saúde já estão voltando à sua normalidade, já estão havendo atendimentos na unidade, já voltaram a recepcionar o pessoal pela entrada normal, pela entrada comum. E é um motivo que me alegra muito, que me honra muito, poder olhar nos olhos das pessoas e dizer, olha, conseguimos, estamos caminhando. Por que eu falo estamos caminhando? Por quê? Nós víamos uma dificuldade muito grande ali no posto de saúde, porque chovia, molhava muito dentro da unidade. Havia goteiras, na verdade, enxurradas, e equipamentos, pacientes, profissionais, acabavam se molhando dentro da própria unidade. Há quanto tempo essa unidade foi construída, essa UBS? Essa unidade, ela é muito antiga. A UBS é muito antiga, porque eu, particularmente, já estou no Tocantins há 36 anos. Amo a minha comunidade. Beijo, Tocantins. Amo vocês. Então, o posto de saúde, que eu me lembre, desde que eu mudei para o Tocantins, nós temos essa unidade, ela foi reformada, mas é aquela questão... O tempo deteriora também. Deteriora. Não adianta deteriorar. É muita gente, não é, Melissa? Com certeza. Então, a gente solicitava, e nós ouvíamos sempre aquela questão que não haviam fundos para fazer exatamente como precisava. Então, foi de onde eu atinei, já caiu a minha ficha, eu pensei, poxa, vou direcionar a verba. E aí, direcionei em uma reunião do Conselho de Saúde, que toda vida eu participei do Conselho. Disseram em uma reunião que eu não estava, houve quem dissesse, o pessoal cobrou a reforma, alguém disse, mas não tem dinheiro. Só que, como eu estou inserido ali há muitos anos, o pessoal acompanha também o meu trabalho, disseram, não, o Dudu mandou dinheiro. Aí, alguém disse, não, ele não mandou. Aí, eu fui na outra reunião, procurei a secretaria, e disse, a emenda foi direcionada, inclusive, no ano passado, no ano atrasado. E aí, foi quando o pessoal falou, não, vamos dar uma olhada. E a secretaria, graças a Deus, conseguiu contemplar a gente com essa obra. Na verdade, já havia, inclusive, aberto licitação, ou licitações, no caso, e a empresa vencedora, a empresa licitante, já estava na reta final para começar as obras. E aí, a pessoa que disse que não havia dinheiro e tal, a pessoa estava desinformada. Sim. Cada um dia eu falo, a gente não pode simplesmente abraçar e ir na ignorância, ah, mentiu, tentou prejudicar, não, não foi isso. Não é nada disso, era falta de informação mesmo. Exato, houve uma falta de informação. E o bom desse desencontro foi que fomos lá, conversamos, em seguida, média de 10, 12 dias, essas obras começaram. Olha. As obras começaram, e ainda tem muito o que fazer, tem muito o que fazer, mas como você bem disse, nós direcionamos 180 mil em 2021. Certo. Em 2022, direcionamos mais 120 mil. Então, quer dizer, nós temos mais 120 mil... Para serem usados, para serem... Exatamente. E numa reunião, numa das muitas reuniões que eu tenho acompanhado na sala do prefeito, o prefeito Odelmo disse para mim, para mim, ao vivo, na frente de todos. Dudu, vereador Dudu, nós não vamos economizar dinheiro para a saúde. Olha. Podendo, tendo condições, havendo como colocar dinheiro, nós vamos cuidar do povo de Uberlândia. Olha. Ele falou para mim. Ele falou para mim, no meio de todo mundo. Ele sabia das suas demandas. Sabe, o prefeito, ele sabe da minha preocupação, ele sabe da minha devoção à população, e sabe que eu vivo isso diariamente. Eu sou a periferia, né? Então, o prefeito num gesto de carinho, de respeito e preocupação com a população, com o nosso mandato, que ele sabe que o nosso mandato é voltado para a saúde, educação e inclusão social. Então, ele fez questão de falar isso, e ele falou publicamente. Então, assim, como eu disse, não é demagogia e nem uma questão de jogar confetes. É uma questão de quê? Compromisso e trabalho conjunto. Hoje eu tenho a alegria de dizer, estamos caminhando, estamos entregando resultados, entregando respostas à população. E isso me alegra muito, porque foi para isso que foram os eleitos, para trabalhar, representar a população e entregar resultados. Muito bom, vereador. Então, o senhor até respondeu aí, a reforma começou esse ano, ainda com valores da emenda de 2021, mas a emenda de 2022 está entrando e o prefeito já falou que ele não vai, não vai, como é que é? Não vai poupar esforços e nem economizar dinheiro. Perudando para trabalhar, vamos trabalhar. 120 mil de 2022, provavelmente nesse ano já incidindo. Já deve estar empenhado aí, não é, vereador? Com fé em Deus, com muita alegria. Que bom. Agora, os valores não foram só esse. Para a área da saúde, o vereador Dudu destinou 90 mil reais para a compra de cadeiras de rodas, especificamente, por exemplo, para idosos e também cadeiras de hidratação que foram entregues em cinco unidades de atendimento, cincoais de Uberlândia, Morumbi, Luizotti, Tiberi, Martins, Roosevelt, não é, vereador? Isso. Queria que o senhor falasse sobre isso. O senhor acompanhou também a entrega dessas cadeiras. Emelisa, gente, que coisa mais linda. Eu não resisti. O pessoal da central, como é que eu digo? O centro, o diretório. O diretório administrativo da Secretaria de Saúde. Até vou deixar um abraço para o Volney, para toda a equipe, o Alexandre também. Gente, o pessoal me ligou e falou assim, vereador, nós vamos fazer entrega. Nós vamos entregar as cadeiras de rodas e as poltronas reclináveis para hidratação. Resultantes, a emenda impositiva do senhor no valor de 90 mil reais. Eles também me chamam de senhor por respeito. Eu não faço questão das formalidades, mas tudo bem. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar essas entregas, inclusive a honra, a benção de ajudar a entregar mesmo. Falei, não, eu não vim para assistir. Eu vim para entregar mesmo. Eu quero entregar isso aqui para a população. Eu quero olhar nos olhos deles. E aí nós fomos, nós descarregamos os caminhões, nós colocamos ali as cadeiras de rodas, nós entregamos as poltronas e tivemos a honra, a benção, a glória de sentir, ver nos olhos dos diretores ali, dos coordenadores, e mais importante, a população receber isso. Receber, né? Então, nós fomos a UI Martins, UI Murumbi, UI Luizotti, e depois, em seguida, nós fomos a UI Roosevelt e a UI Tiberi. Sim. Ainda temos mais UAs para podermos contemplar com esses materiais. E até vou confirmar se ainda temos agora desse resultante dessas emendas. E se não, nós direcionaremos mais, direcionaremos mais, por quê? É um compromisso que nós temos com a população e com a vida. Então, o senhor se empenhou em atender essa demanda. Nós nos empenhamos, porque, como eu disse, Emelisa, os pilares do nosso trabalho, do nosso mandato e da nossa vida, saúde, educação e inclusão social através da geração de oportunidades. Sim. As pessoas não precisam de esmolas, migalhas, nem luxo, nem lixo. As pessoas precisam do necessário, oportunidade, de dignificar-se e dignificar as nossas famílias. É isso. É dignificar mesmo. Vereador, foram quantas cadeiras de roda? Inclusive para pessoas idosas também, que eu acredito que deve ter uma estrutura maior. Gente, você agora foi lá no ponto onde eu estava esquecendo de falar. Nós direcionamos essas emendas com foco. Cadeiras de rodas para pessoas obesas. Nós focamos em cadeiras de rodas para pessoas obesas. Porém, no auge ali do bom senso, da percepção, o diretório administrativo da secretaria, entendendo a importância disso, eles ampliaram, lógico, dentro da legalidade, da moralidade do processo, eles ampliaram e fizeram de tudo para que essa emenda fosse da melhor maneira aproveitada. Nós contemplamos pessoas com obesidade, pessoas obesas, a pessoa não obesa e as crianças. E as crianças. Nós conseguimos ali, porque a pessoa obesa, ela, por mais que o atendimento seja humanizado, por mais que haja esse compromisso, essa percepção, a pessoa obesa, se ela vai sentar aqui nessa poltrona, está todo mundo sentado. Ela vai sentar. Ela não consegue se sentar aqui. Não tem espaço. Não tem espaço. Ela se sente, de uma forma ou de outra, deslocada. Deslocada. Excluída do circuito social. E muitas vezes, a pessoa, inclusive, sente vergonha. Ela se sente constrangida por não ter ali um espaço adequado a ela, a condição dela. Sim, sim. Então, pensando nisso, nós direcionamos para que houvesse aquisição de cadeiras de rodas para a pessoa obesa. Para que pudesse haver esse acolhimento, essa inclusão social. E eu tive a alegria de testemunhar que nós mandamos, eu não sei precisar para você exatamente, mas a cada uai que fomos, na primeira, se não me engano, nós entregamos oito cadeiras de rodas. Nós entregamos, nas últimas agora, eu lembro que foram quatro, numa, três, três. Eu penso que tenham sido, se formos considerar o contingente populacional e a quantidade de uais em Uberlândia, ainda não é um número tão simbólico, mas irão mais. Nós tivemos ali na uai do Tibere, uma ou duas para pessoas obesas, uma comum e uma infantil. Da mesma forma, se não me engano, foi também na do Roosevelt. Sim. Na uai, Luizote, nós levamos, se não me engano, duas adultos, uma obeso e uma infantil. É conforme a demanda também, não é, vereador? Sim, as poltronas reclináveis. Tem um perfil também. Eu sei que as poltronas foram oito em cada unidade. Em cada unidade. Em oito em cada unidade. Nessas poltronas reclináveis, eles para hidratação, então, se ele tomar soro... Isso, elas são destinadas à pessoa que vai tomar soro, medicação, está com dor, tem algum medicamento que precisa ser tomado, endovenoso, no caso ali no soro, então, tem-se ali a poltrona que tem a possibilidade de mantê-la mais em pé ou inclinada ou até mesmo quase que deitada. E nas uais, elas ficam em salas, tem uma sala destinada para essas poltronas. Essas pessoas ficam ali tomando a medicação, a verdade. São as chamadas salas de hidratação ou de medicação. Ironia do destino, louvado seja Deus, direcionamos a Y Martins, num dia, foi uma semana depois, a minha mãe e o meu padrasto estavam ali fazendo uso dessas poltronas. Uma mãe com uma pneumonia muito severa e o meu padrasto com uma angina. Então, eu falo, o bem que nós fazemos, o bem que nós fazemos para a população, o bem que nós fazemos para a humanidade, volta para nós, duas vezes maior. Foi uma alegria muito grande, apesar da situação, eu pude olhar em volta e pessoas dizendo, vereador, foi você que mandou, eu falo amém. Isso mesmo. Vereador, o senhor é presidente na Comissão de Políticas Públicas de Prevenção, Combate e Enfrentamento ao Câncer aqui na Câmara, criada no ano passado por iniciativa sua também. E eu não sabia que tinha esse movimento todo na Assembleia de Minas, na Câmara Federal, para a criação dessa comissão tão específica, porque já existia a Comissão de Saúde em todos os parlamentos. Mas aí, a Comissão Temática de Combate ao Câncer na Câmara de Uberlândia veio de uma iniciativa mais ampla para a Assembleia de Minas e também o Congresso Nacional. Tendo o deputado federal, o Elton Prado, coordenando esse trabalho no Congresso Nacional, o Elismar Prado, como deputado estadual na Assembleia, e o senhor aqui como presidente dessa comissão. E a primeira reunião da comissão da Assembleia aconteceu aqui na Câmara, a gente fez até a cobertura, com relação a uma temática das leis de diagnóstico, tempo para diagnóstico do câncer de 30 dias, outra lei federal para o prazo de 60 dias do início do tratamento. Gostaria que o senhor falasse sobre essa audiência pública, como é que vocês trabalharam para que ela acontecesse aqui na Câmara de Uberlândia. Olha, eu quero, de cara, de início, agradecer grandemente ao meu amigo, mentor, para minha mentor, é espelho, que se chama o Elton Prado. Deputado federal, o Elton Prado, deputado estadual, o Elismar Prado, são a minha referência política, e eu me orgulho muito de fazer parte desse time, desse grupo, eu tenho a honra de poder dizer, e até engraçado, que quando eu estou sem o chapéu e o cabelo amarrado, o pessoal pergunta assim, você é qual deles? Você é qual deles? É, por causa do cabelo, eles perguntam qual deles. Então, eu digo, não, eu tenho a alegria e a honra de trabalhar com os irmãos Prado, mas eu não sou Prado, eu sou o Dudu. Então, assim, é muito legal. Então, eu quero dizer que o Elton, a todo momento, me inspira nessa jornada. Sim. Então, ele vivenciou essa dor, ele já passou por isso em família, conhece de perto ele, o Elismar, e eu vivo essa realidade. Então, quando o Elton, nós conversávamos ao telefone, ele mesmo falou, Dudu, por que não? Vamos trabalhar essa ideia. Eu falei, nossa, amei, gostei demais. Aí já corremos com a questão do projeto, apresentei, houve uma resistência. Quer dizer, o projeto para a instalação da comissão. Sim. E o Elton, ele é o primeiro presidente da primeira comissão. Da primeira comissão. Lá em Brasília. Lá no Congresso. Então, assim, tudo iniciativa do Elton, e ele tem atuado muito nesse sentido, com as carretas da prevenção, correndo Minas Gerais, apesar de alguns prefeitos ainda terem resistência. Por questões políticas. Vocês falaram isso aqui na audiência. Sim. Mas, assim, tem as carretas, tem os dois hospitais de amor, aqui em Minas, na Uberlândia, aqui em Minas, Patrocínio tem o Hospital de Amor, o Nair tem o Hospital de Amor, e sempre recebendo as emendas do deputado, dos deputados, o Elton e o Elismar, e eles têm atuado muito nessa causa. E isso me ajudou muito, me mostrou muito o caminho, sendo eu um paciente oncológico, na luta contra o câncer há 16 anos. E quando eu vim com a proposta, houve uma resistência, porque, como você bem disse, já tem a Comissão da Saúde. Da Saúde, isso. Da qual também participo. Porém, o câncer, ele é muito específico. Ele é urgente, ele é emergente, e mata. O tratamento é caro, é milionário. E o tempo, nós não temos o tempo a nosso favor. Então, existem muitas peculiaridades, muitas leis inerentes à situação, e precisam ser trabalhadas, praticadas, mostradas à população. Então, o assunto, ele é muito amplo. E, enfim, depois de um ano, um ano e pouco, nós conseguimos a aprovação do projeto, e hoje nós temos a comissão. Tivemos a alegria de receber a comissão de enfrentamento ao câncer estadual. Estadual. Da Assembleia de Minas, através do nosso deputado Estadual, Elismar. A primeira que era para acontecer lá, aconteceu aqui em Uberlândia. Exatamente. Aconteceu aqui, com uma adesão muito grande, participação de autoridades locais, especialistas dessa área, inclusive o doutor Luciano, que hoje está à frente do Hospital de Clínicas aqui de Uberlândia. O pessoal da chefe, a Thais, que era a chefe da oncologia, do hospital. E isso, a doutora Thais. Vereadores de várias cidades da região. Vereadores aqui da região, de várias áreas. Inclusive, a gente de São Paulo, tivemos aqui a presença da Marlene. Isso. Ela representa uma OSC nesse segmento. É uma liderança. Criadora do Novembro Azul, não é isso? Do câncer contra... da campanha de conscientização do câncer contra a próstata. Discutindo a saúde do homem. Com foco na questão da saúde do homem. E ainda tivemos também a participação de alguns promotores. Na verdade, tivemos aí a promotoria participando ativamente, sugerindo medidas, dando ideias para nós de como nós podemos favorecer o público que já foi acometido ou familiares de pacientes com câncer. Então, hoje é muito importante dizer. Nós temos leis que contemplam, que amparam ou que amparariam pacientes oncológicos. E a preocupação dos nossos deputados, inclusive o Lismar, nessa audiência pública, era que o que nós tenhamos colocado em prática o direito aos 30 dias para que haja diagnóstico e o encaminhamento para o tratamento. Então, quer dizer, se há uma suspeita por algum exame, que sejam feitos os exames que possam comprovar a biópsia nesse prazo de 30 dias e caso seja comprovada a questão de malignidade, que nos 60 dias se deu início ao tratamento. Isso. Quer dizer, o cumprimento das duas leis federais que vestam sobre esses prazos, tanto de diagnóstico quanto para o início de tratamento. Exatamente. Então, nós temos aí 30, 60. 30 dias é tempo demais, 60 mais ainda. Mas nós precisamos, então, entender o seguinte, olha só, o ingresso, vou falar dessa maneira, o ingresso para o paciente ao hospital do câncer se chama biópsia. Sem a biópsia, ele não vai chegar ao hospital do câncer. Sim. Ele vai para o posto de saúde, ele vai para o UAR, ele vai para a medicina, ele vai para onde for, hospital municipal, mas o ingresso dele lá no hospital do câncer depende da biópsia. Mas a biópsia depende de quê? Exame. E nós precisamos entender quem faz esse exame ou quais as clínicas, até onde tudo indica uma única clínica. Em Uberlândia? E aí nós precisamos entender. Eu não sei dizer exatamente se é em Uberlândia ou se é fora, mas uma única clínica até então. E atende o município. Exatamente. Então, nós temos que aprofundar nesse sentido, a partir da audiência aqui do Elismar, juntamente com a população de Uberlândia, nós entendemos, precisamos saber quem faz esses exames ou quais as clínicas fazem esses exames, o que poderia ser feito para ampliar esse atendimento, agilizar esses resultados para que nós possamos realmente encaminhar essas pessoas. Sim. Hoje, o paciente com câncer, basicamente, ele vai encaminhar a papelada para o posto de saúde de referência, a assistente social vai encaminhar para o hospital do câncer, vai haver uma análise do quadro dele, especificamente, esse caso concreto, e aí, com base na urgência, na gravidade, no avanço e nas possibilidades, vão encaminhá-lo. Para o tratamento. Para o tratamento. E muitos casos não têm tratamento. Muitos casos, infelizmente, e essa situação é agravada pelo tempo estendido de espera. Com certeza. Você entendeu? Então, diagnóstico, prognóstico, urgência, emergência, 30, 60, as duas leis que precisam ser praticadas. Praticadas. E é um problema nacional. Vereador, a gente vai falar sobre isso, talvez, num programa inteiro sobre esse tema. Mas, para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre a questão da luta pela construção da Praça do Bairro Guarani. e ficou muito conhecido pela matéria lá com o potinho, com o potinho, não é? Isso. E o pessoal está esperando essa praça. Qual a expectativa, vereador? Olha só, pessoal, importa muito dizer. Nós conversamos muito, 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 muito nesses últimos dias. Nós conversamos com a gestão. Nós temos uma reunião marcada já com a Larissa Espíndola, secretária de Meio Ambiente. Vou deixar até um abraço, um beijo carinhoso para a Larissa. Tem nos atendido muito bem. tem sido muito atenciosa e proativa. E o prefeito, Paulo Sérgio, nosso vice-prefeito, conversamos muito, muito, assessoria do prefeito. Por quê? O Guarani, já hoje, em 2023, o Guarani já está no seu 31º aniversário. Uma comunidade com 31 anos e que não tem a nossa praça. Uma referência de comunidade. É uma referência. Porque o quê? Uma comunidade promissora, progressista por natureza, com muitos pais e mães de família, estudantes. Temos médicos, não desfazendo de outras profissões, mas temos médicos que saíram dali do Guarani. Nós temos ali advogados, inúmeros advogados que saíram dali. Então, nós entendemos que são o quê? Nós somos uma comunidade promissora. uma comunidade em constante crescimento. Porém, nossas famílias, nossas crianças, idosos, enfim, todos precisam dessa atenção. Esse recurso. Esse referencial. Isso tem a ver não só com a questão da expansão territorial, ou não é questão nem de vaidade, é uma questão de direito e necessidade da população. Uma praça confere o quê? Possibilidades inúmeras de atividades de cultura, de lazer, socialização, afeto, encontro, amor, carinho. Principalmente a questão da socialização para pessoas que vivem no mesmo espaço. Exato. E o meu sonho, Melissa, eu falo aqui perante a sociedade, o meu sonho era o quê? É, na verdade, não era é. Nós pegarmos aquela área que é destinada à praça e que houvesse a construção da praça e naquele mesmo terreno, legalmente sendo possível, se possível, nós fazermos o quê? a construção do posto de saúde, porque aquele posto de saúde no Guarani, ele não é nosso, ele não é da prefeitura. Ele é abogado, não é abogado. Não vou falar que não seja da prefeitura, tem todo o impedimento, exatamente. Então, o ideal é que o quê? Como a praça vai ser construída num terreno muito grande, graças a Deus, amplo, eu imagino o quê? Seria lindo se nós tivéssemos a exemplo disso, igual o céu lá no shopping park. Sim. É um complexo maravilhoso e que a gente poderia implantar ali o posto de saúde, o centro comunitário para a associação de moradores, com salas, para de repente desenvolvermos ali algumas atividades, seja cursinho, alguma coisa, sabe? Com idosos, com crianças, enfim. Mas um complexo onde nós tivéssemos ali o posto de saúde de um lado, logo à frente, a academia ao ar livre para as atividades lá do posto, inclusive do CEAI, do Lar dos Idosos, que é pertinho, do outro lado da rua, e que houvesse ali a possibilidade do nosso centro administrativo, centro administrativo, nosso centro comunitário, junto, porque é um espaço muito amplo. Seria um complexo mesmo. Seria um complexo. Eu sei que para a praça já chegou verba, a verba voltou, o senhor vai correr atrás disso. Porém, hoje nós já temos um esboço de um projeto que seria a praça, considerando que temos meio milhão de emenda que o Wellington enviou, porém, essa emenda, ela voltou. Voltou, isso. Tem um prazo, então, e ela voltou. Temos 200 mil de outro deputado, o Wellington já citou para mim, ele pretende mandar para nós mais meio milhão, e considerando as emendas impositivas do vereador, eu também pretendo colocar parte dessa verba, porque a minha meta, gente, não é sonho, o meu objetivo, o meu objetivo, juntamente com a Prefeitura de Uberlândia, juntamente com os meus deputados, juntamente com vocês, população, é que nós consigamos ainda entregar essa praça para vocês antes, antes do período eleitoral. Que bom. Porque no período eleitoral nós não podemos fazer isso. Não pode fazer nada. O nosso tempinho se esgotou, mas eu já vi que a questão da comissão de enfrentamento ao câncer e também esse assunto da praça tem pano para a manga. Muito, muito, muito. A gente volta no próximo programa, queria te agradecer, viu, agradecer a sua atenção mais uma vez, toda a disponibilidade e eu espero já também uma agenda para um próximo programa. Ah, que lindo. Pessoal, agradeço muito a você, toda a produção aqui da TV Câmara, Ronaldo, Carlão, André, Aline, Adri, enfim, todos vocês, Lissandro, vocês são maravilhosos, amo muito a vida de vocês, minha equipe maravilhosa, Câmara Municipal pelo acolhimento, Prefeitura de Uberlândia, gestão pela parceria, Paulo Sérgio, forte abraço, beijo no coração, que Deus nos abençoe, é uma honra participar com vocês, estou e sempre estarei à disposição, viu? Oh, vereador, muito obrigada, que bom. Eu que agradeço. E nós falamos com o vereador Luiz Eduardo Dudu, eleito pelo PROS, vereador aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, agradecemos a sua participação, telespectador, e até um próximo programa. Tchau, 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 tchau Obrigado.